Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Eu sou Telinho MC, hoje em dia tô cantando e mando a minha letra por aí Mando uma letra de verdade, cantando muito triste pelos cantos da minha cidade Minha tristeza tem solução, se algum dia eu encontrar a dona do meu coração Amigo, por isso vamos cantar, repetindo o refrão para a galera o bicho poder soltar Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Essa canção pros apaixonados, quem canta sou eu Telinho E o rap do coração amordaçado para a galera eu vou falar E o meu coração no mundo está sofrendo por amor para rapaz que está se amarrando Cuidado com o amor que logo, logo ele está acabando E quando acaba o sofrimento é demais Por isso rapaziada vamos amar, não vamos deixar pra trás Eu cheguei só pra dizer, cantei um pouco do rap e a verdade eu disse pra você Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Um amor lindo e verdadeiro, te quero do meu lado, eu te quero o tempo inteiro Pois o amor que eu sinto é verdade, é igual a meu lô da eternidade Ele é tão puro e também tão cruel Por causa desse amor seu eu quase parei no céu Uma morte de coração pra coração Eu te amo, meu amor, eu te quero, linda paixão Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Meu coração hoje está preocupado Por causa de uma gata que um dia me deixou de lado Eu amava gata de verdade Por isso eu canto triste pelos cantos da minha cidade Ainda me lembro da noite de solidão E tudo foi acabado e arrasou meu coração Catinha, por favor, volte pra mim Preciso desse amor, vê se não me deixa assim Mas sou de tão, por favor, não vá embora Preciso desse amor, eu penso nela toda hora Quero ouvir, vamos lá Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Meus colegas que estão se amarrando Eu mando essa letra pros garotos que hoje estão chorando Chorando por causa de umas gatinhas Quando pega de jeito o coração quase que pula do peito Por isso que eu amo e vim pra falar Do rap do coração que eu estive aqui pra cantar Bate, bateu, coração amordaçado por causa do amor entristeceu Bate, coração, 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 cura, bate de paixão Bate, bateu, coração, 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 cura, bate de paixão